Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui a bordo do Focus, vocês perguntam bastante aí nos vídeos, nos comentários Ah, e o Focus, onde está? Está com ele ainda? Sim, estou com o Focus, mas eu utilizo ele muito, muito pouco mesmo Hoje eu vim aqui até a cidade de Diadema, uma cidade vizinha de São Paulo, buscar os vidros para o meu aquário, o aquário que eu estou montando Vim aqui na Lumi Class, do meu amigo Miska, que tem uma bela Royal Enfield Himalaia E ele pertence ao grupo MBT, que é o grupo das Mini Big Trails, que nós fazemos de vez em quando os rolezinhos de moto O Miska ele não vende, ele não comercializa vidros, ele fez para mim pela amizade mesmo E eu peguei, ele comprou do fornecedor dele e ele me repassou Gerando isso uma grande economia aí, né? Mas o Miska, ele tem a oficina, essa oficina dele, a Lumi Class Eles fazem esquadrias metálicas, janelas, portões, essas coisas aí E está localizado aqui na cidade de Diadema, bem próximo a São Paulo Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o contato, caso vocês queiram fazer alguma esquadria com qualidade Não é aquelas coisas lá onde você compra em grandes lojas de material de construção É um serviço realmente diferenciado Então é isso aí E agora vamos retornar De Focus Estou aqui com os vidros aqui do meu lado Já tem alguns anos que eu estou com o Focus Tem aproximadamente, eu comprei ele em 2016 Tem 4 anos que eu estou com o Focus E rodo muito pouco Atualmente ele está com 131.564 km Quando eu comprei ele, eu acho que ele estava com 125, alguma coisa assim Então realmente a gente roda muito pouco com ele Mas é um carro muito bom, né? As pessoas sempre me perguntam o que eu acho do Focus Se é um carro que eu recomendo Sim, eu recomendo Desde que você procure bastante antes de comprar Olhe sempre muito bem se o carro está inteiro Se o carro está em boas condições Eu tenho um vídeo aí no canal Em que eu mostro isso Como comprar um carro usado E o carro em questão mesmo é bem esse Focus aqui Quando eu comprei esse carro Eu fui olhar acho que uns 15 mais ou menos Até achar esse daqui E é um carro muito bom Confortável Anda muito bem Relativamente silencioso Poderia ser mais Mas Nessas ruas aqui de São Paulo Tudo destruída É complicado, né? A suspensão dele Sofre um pouco Principalmente as bieletas da suspensão Mas tirando isso É um baita de um carro Confortável Que eu particularmente Eu gosto muito E no meu ponto de vista É um excelente custo-benefício Porque é um carro que hoje está na faixa Dos Dos 15, 16 mil reais Esse daqui que é no 2005 Deve estar mais ou menos isso Então Se você encontrar um inteiro É um baita negócio Um carro completo Com ar, direção Vidros, travas O ar-condicionado dele Gela A direção é muito precisa É um carro que Anda muito bem Desenvolve muito bem Esse daqui é 1.6 Etec Rocam Velocidade dele de cruzeiro na estrada É 120 Aqui no painão Deixa eu não pegar no vídeo Que eu não estou vendo Aqui o que está filmando Porque essa câmera Não tem monitor Bem aqui no meio Indica aqui o 120 Velocidade de cruzeiro dele Esses painéis analógicos Geralmente A velocidade de cruzeiro É a que está marcada No centro do painel Isso pode variar Mas geralmente é Então A velocidade de cruzeiro dele Está 120 por hora Então Na estrada 120 por hora RPM lá embaixo Se você Bobear Quando você Ver O carro está facilmente A 160 A 170 Então ele tem bastante motor Em relação ao consumo Ele é um carro que gasta bem Não é o supra-sumo Em matéria de economia Esse até foi um dos motivos Que eu voltei A comprar Moto E andar de moto E deixar o carro encostado Porque Na época Em 2016 Nós estamos agora em 2020 O tanto que eu rodava Com o carro por dia Dava um consumo médio Para mim De aproximadamente 500 reais 600 reais mais ou menos De combustível Por mês Enquanto com a moto Eu gastava mais ou menos 100 reais Então por isso Que eu acabei Voltando para a moto Além É claro Do trânsito Agora eu estou voltando Aqui De diadema O trânsito está bem tranquilo Está bem sossegado Mas quando eu vim Para cá Agora um pouco mais cedo Nossa O pleno sábado Um trânsito Bem carregado Bem carregado E aí dá aquela agonia Você no carro Trânsito parado Olha pessoal Então está aí Os vidros Do aquário Aqui uma caixa Com todos os vidrinhos menores Aqui eu já coloquei Na bancada Só para eu testar A ansiedade é grande Eu vou utilizar por baixo Ao invés de isopor Eu vou utilizar a placa De EVA De 20 milímetros E o que eu percebi É que eu vou ter que fazer Um pequeno ajuste aqui Tá O furo Ele está um pouquinho Menor do que O ideal Então eu vou ter que Dar uma Alargada aqui Nesse furo Tá Então sim Se você medir Vai ter realmente 25 milímetros aqui E 32 aqui Só que aqui Dá a diferençazinha Por causa Da rosca Lembrando que O Miska Lá da Alumiclas Ele não Vende Vidros Tá Se você Quiser Comprar isso Daqui Lá Você não Vai conseguir Comprar Ele não Vende Isso Daqui Ele Fez a cortesia De me repassar Esses vidros Pelo CNPJ Dele E tal Para poder Ficar um Valor Mais em Conta Mas ele Não Vende Vidros Então se você Quiser Comprar Vidros Você tem Que Ver Alguma vidraçaria A loja Dele É Exclusiva De Esquadrias Metálicas Aquelas Janelas Tudo Que é Relacionado A parte De perfis De alumínio Essas coisas Tá Então é isso aí Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu